Esse peixe é uma praga nos Estados Unidos. O que era para ser uma solução acabou se tornando um baita problema nos States. Lá pelos anos 70, uns espertinhos decidiram importar umas carpas asiáticas para dar uma controlada nas pragas de algas e moluscos nos tanques de criação de peixe. Mas aí veio uma enchente arrasadora e levou essas danadas dos tanques direto para o rio Mississippi. Eita, que as carpas asiáticas são fortinhas e se adaptaram direitinho ao novo ambiente. Elas invadiram as águas do rio e agora estão mais espalhadas que praga em festa. Ninguém consegue dar um jeito nesses bichos, bicho. Só tem os jacarés norte-americanos que dão uma segurada nelas, mas de resto tá todo mundo ferrado. As carpas dão cria feito coelho, viu? Cada fêmea bota um milhão de ovos em um ano. E olha que o número de exemplares já tá na casa dos bilhões. É uma festa de carpas devorando os rios e lagos dos caras. Não tem peixe local que aguente, eles tão tudo sumindo. Essas carpas asiáticas tão fazendo um estrago daqueles nos Estados Unidos. Só falta criar um exército de carpas e dominar o país inteiro, quem sabe?